A Frost & Sullivan, em parceria com a ABCs, acaba de lançar um estudo sobre a adoção de tecnologias nos hospitais brasileiros. Você confere opiniões e os principais indicadores deste estudo agora no Direto da Redação. Então, essa pesquisa que foi feita junto com a Frost, ela mostrou um cenário amplo na área privada e pública dentro dos hospitais no Brasil, onde tem mais necessidade de investimento em parte de software e hardware. E também ela mostrou para o fornecedor onde ele tem que dar mais atenção, em quais modalidades, quais produtos. Então, uma coisa que pode gerar bastante avanço para que tanto o fornecedor, tanto o hospital, trabalhe em conjunto para que tenhamos uma saúde melhor no Brasil. A ideia é trazer mais luz sobre a adoção de tecnologias em saúde, principalmente tecnologias da informação, nos hospitais brasileiros. Então, entender quais são os sistemas, quais são as aplicações, quais são as grandes dificuldades e para onde a gente está caminhando. Ou seja, qual é a intenção de adoção, investimento, preocupações com segurança, todas essas informações que a gente tem muito pouco no Brasil. Então, a ideia realmente é começar a dividir e trazer, tanto para os CIOs como para a indústria, essas informações são vitais para o crescimento e o desenvolvimento do mercado. Os desafios precisam ser enfrentados com um engajamento maior de toda a estrutura da organização de saúde, com elementos que não vão ser só a adoção da tecnologia, mas também os elementos como governança, como estrutura, cultura e mudança de cultura, para que a gente possa elevar o nível de maturidade digital das instituições. O primeiro desafio é a questão da usabilidade dos sistemas que nasceram muito focados na parte mais administrativa, de digitação de informações para algo mais amigável, que a área assistencial que tem a função de atender o paciente também possa registrar as informações no sistema. Então, a parte de uso no point of care das informações via sistema. Outro ponto é a integração com equipamentos de monitoramento para capturar algumas informações que são impossíveis de ficar digitando, como pressão sanguínea, etc., a cada paciente. E, por fim, a questão da interoperabilidade, que permite que vários sistemas interoperem e sistemas especialistas que estão no ponto de cuidado passem informações para uma base única de dados. O consolidado dessas informações vai fazer com que nós possamos mostrar para o board da empresa onde efetivamente estão os grandes desafios e o que o mercado está reclamando e está pedindo de investimento para os próximos anos. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto